Olá meus web-espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo pessoal vamos para mais um gameplay aí, mostrando para vocês onde estão as chaves das fases. E agora a gente está no mundo Forest of Illusion. E aqui ele tem uma chave já, né? Na verdade, essa chave aqui, ela não é segredo nenhum, porque... Opa, tem uma vida aqui, um cogumelo. Uma vida eu não quero. Um cogumelo eu queria. Então aqui ele parece bem ali, né? Então não é assim tão segredo assim. Por aqui a gente vai lá pegar a chave, que é a primeira dessa fase, desse mundo, né? Então vamos lá. Beleza, a primeira então aí. Que vai abrir caminho para Forest Ghost House. E o lance pessoal, dessa casa fantasma aqui... Não é necessariamente... Uma chave, mas sim... Passagens secretas, né? Então vale a pena também a gente... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, que eu não estou lembrado. Como falei para vocês, não é questão de chave, mas... Tem aqueles segredinhos que sempre tem nas casas fantasmas. No caso seria aqui, ó. Aqui ele vai parecer uma porta, né? E a gente vai voltar para trás aqui. É, não era para morrer, né? Mas... E aqui... A gente entra. Lembrando que tem mais uma porta ali para frente, tá? Que ele vai levar ao final que tem uma lua. Mas aqui mesmo para avançar é aqui mesmo, tá? Então, tá aí. Fomos para Forest of Illusion 4. Vamos dar um... Sem salvar aqui, por enquanto. E aqui, pessoal. Aqui é realmente o... Uma chave, né? Bom, até queria pegar aquele cogumelo lá, mas eu não vou porque... A gente já sabe o que vai acontecer, né? Deixa eu roubar a nuvem dele aqui. Daí fica até mais simples, bro. Fazer o que eu quero fazer aqui. A gente vai passar aqui a meia fase. Não vamos pegar a meia fase, não. E aqui tem este caninho aqui. E a gente vai entrar nele. Então, tá aqui... A próxima chave. Que vai permitir a gente avançar ali para Forest of Illusion. Acho que é 5. Vamos ver. Ah não. Forest Secret Area. Pessoal, aqui não tem nenhuma... Nenhum, digamos assim... Nenhuma chave. Mas... Lá no final da fase, tem um... Um lance onde tem 3 vidas, tá? Eu queria mostrar para vocês aqui também, ó. Como pegar. Então, tá aí. Então, tá aí. Só para mostrar para vocês como pegar aquelas 3 vidas. Então, é só voar por cima ali do... Do ponto final lá, né? E atravessar lá do outro lado. Bom, essa daqui, né? Forest Fortress. E aqui, pessoal. Forest of Illusion 2. Aqui. Fase da água, né? Aqui é o lugar onde a gente tem mais uma chavezinha, tá? E a chave daqui, pessoal. Ela serve para... Desbloquear o switch. Tá? Que são os blocos azuis. Tá? E se você não fizer isso... Opa. Se você não fizer isso, o jogo acaba ficando um pouco mais difícil, né? Isso que os blocos facilitam aí para... Passar algumas fases. Deixa eu ver o que tem aqui. Uma florzinha. Eu acho que por baixo vai ser mais jogo por baixo. Então, lembrando que tem quatro switches, né? E ele está aqui, ó. Por aqui tem... Pela direita vai pelo caminho normal. Pela esquerda vai ali. Para pegar o switch. Então, está aqui a chave, né? Beleza. Agora é só quebrar o switch. Aí todos os blocos vazios, né? Os blocos azuis vão ser preenchidos. Tá? E é aqui, pessoal. Então, a gente tem a última chave aqui do mundo Forest of Illusion. Tá? Está presente aqui, então. Nesta fase aqui, tá? Vamos ver se a gente já consegue pegar aqui de primeira. Pegar aqui o Yoshi para me auxiliar. Uh, rapaz. Perdi o Yoshi de bobeira, hein? E acho que vai fazer falta. Essa aqui é mais lá para o final, né? Onde tem a chave. Deixa eu ver se não está por aqui de novo. Vai que ele está por aqui. Não. Acho que não vai estar por aqui. Talvez isso daqui tenha alguma valia para a gente. Ali tem um chunk. Ele vai dar um pouquinho de trabalho. Mas acho que ele vai ser um... Um fator fundamental aqui para a gente conseguir. Então, é nesse cano aqui, pessoal. Vocês vão entrar aqui. Tá? Lembrando que para frente vocês vão encontrar a saída normal, tá? Aqui é necessário também estar grande. Porque senão ele não quebra o quadrado amarelo. Então, aí é a última chave aqui desse mundo Forest of Illusion. Esse mundo aqui cheio de segredos. Passando as fases normais, vocês vão fazer 100% aí no mundo. E a gente chega aqui também ao Roy's Castle. Esse daqui é só para passar normal. Esse aqui não tem nenhuma chave. Beleza? Então, está aí todas as chaves da floresta. Espero que tenha gostado. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.